Olá, somos Laura e Tami da Pura Eco, o lugar onde você precisa estar para ter a energia e vitalidade que você sempre sonhou. E hoje? Hoje vamos falar sobre osteoporose e saúde dos ossos. Essa é uma pergunta que recebemos frequentemente. Que alimentos são bons para a osteoporose? Ou então, quais são os alimentos que contêm mais cálcio para evitar a osteoporose? Há muitas coisas, além do cálcio, que precisam ser levadas em consideração. Antes de tudo, precisamos parar de pensar sobre as partes do corpo de forma separada. Sei que isso é muito difícil porque durante anos fomos condicionados a pensar nos diferentes sistemas do corpo separadamente. Mas nada, absolutamente nada no corpo funciona sozinho. Tudo funciona de forma sistêmica, em conjunto com todo o resto. Isso quer dizer que se existe um problema em algum lugar do corpo, todo o corpo vai estar em desequilíbrio. Outra coisa, diferente do que muita gente pensa, a osteoporose não é um problema que está relacionado à idade. Se você vai ter osteoporose ou não, vai depender do quão forte foi a sua base nos primeiros anos da sua vida e durante o seu crescimento. Portanto, se você ainda é jovem e pensa que por isso pode comer qualquer coisa, aquilo que quiser, não faz mal, pense duas vezes. O que você fizer com o seu corpo agora vai ser refletido daqui a 10 anos em forma de doenças crônicas ou em um corpo super saudável e forte. A escolha é sua. Antes de continuar, nós precisamos esclarecer uma coisa. Para prevenir e evitar a osteoporose, precisamos de muito mais do que apenas cálcio. Também precisamos de vitamina D, vitamina K e magnésio, entre outros minerais. Todas essas vitaminas e minerais funcionam juntas para que você possa ter osos fortes e apenas... Se um deles estiver em baixo, todo o corpo vai estar em desequilíbrio. Claro. E o que leva o corpo a se desequilibrar? Um estilo de vida extremamente assíduo. Isso envolve os alimentos que você come, os que você não come, o estresse que você tem na sua vida, se você dorme o suficiente ou não, o quanto você se movimenta e o quanto de oxigênio e luz do sol você recebe. E os pensamentos. Vamos explicar rapidamente como um estilo de vida acídico pode ajudar a causar a osteoporose. Para você estar vivo, seu corpo precisa priorizar alguns órgãos. Seu coração precisa tanto de cálcio quanto de magnésio para funcionar como uma bomba. Ou para se contrair e se relaxar. Se por causa de um estilo de vida altamente acídico você não estiver consumindo o suficiente ou não estiver absorvendo esses minerais de forma adequada, seu corpo vai precisar decidir e escolher entre o coração ou os ossos. E a resposta é bem óbvia, não? Se você... O coração não pode parar de bater. Então, senão você estaria morto. Mas, o mesmo não se aplica aos ossos. Eles não são imprescindíveis para você estar vivo. Para o corpo, nesse momento, os ossos passam para o segundo plano. Ou seja, o corpo escolhe manter o coração funcionando perfeitamente e retira dos ossos os minerais que estão em falta ou que não estão sendo devidamente absorvidos na alimentação. Aliás, seus dentes também são ossos. Por isso, pela saúde dos dentes, dá para saber como está a saúde dos seus ossos. Agora que entendemos como funciona nosso corpo um pouquinho mais, antes de consumir mais cálcio, quer seja através da alimentação ou de suplementação, vamos precisar levar algumas coisas em consideração. Seu estilo de vida está causando a falta de algum mineral? Você está consumindo alimentos e bebidas que previnem a absorção do cálcio e de outros minerais? Se não levamos essas coisas em consideração, primeiro, consumir mais cálcio para os ossos é como tentar pegar água em um balde furado. Não vai conseguir. Então, aqui vão seis dicas para seus ossos serem mais fortes e ter um corpo saudável. Número um, elimine ou reduza bastante os alimentos e comportamentos ácidos da sua vida. Exemplos de alimentos altamente acídicos são laticínios pasteurizados, carne, açúcar, cafeína, álcool, sal de mesa, óleos e gorduras processadas, alimentos processados, adoçantes artificiais, herbicidas, pesticidas, toxinas como corantes artificiais, sabores artificiais, conservantes e também a falta de legumes e frutas frescas e água pura. Além disso, a maneira como você administra o estresse tem grande influência. Estresse demais gera pensamentos tóxicos, o que resulta num corpo altamente acídico. Número dois, só então comece a acrescentar bastante alimentos e hábitos alcalinos, como por exemplo, o xerxelin é uma das maiores fontes de cálcio que existem. Além disso, também verduras com folhas e legumes orgânicos, como couve, espinafre, dente de leão, rúcula, alface, brócolis, algas marinhas são excelentes, como nori, kelp, por exemplo. Assim como também noces e sementes germinadas, como chia, maranto, abóbora, girassol, amêndoas, quinoa, também sardinha, salmão, ovos caipira e orgânicos e manteiga orgânica. Para nós, os sucos e smoothies verdes são a nossa forma preferida de obter o máximo de nutrição que precisamos ao longo do dia, apenas em um copo, um suco ou smoothie. Vai dar todos os nutrientes que você precisa e muito mais do que uma pessoa consome em uma semana, você vai estar consumindo em um copo. Número três, tão importante quanto a alimentação, é fazer a exposição responsável ao sol. Nosso corpo fabrica a vitamina D, o que é absolutamente essencial para a absorção do cálcio, quando a gente expõe a nossa pele ao sol. Aproximadamente 20 minutos de exposição solar, sem proteção, mas responsável, é essencial para a produção de vitamina D. A maioria das pessoas tem deficiência de vitamina D e na maioria dos casos, essa é a causa da osteoporose, não exatamente o cálcio. E por responsável, estamos falando, está no sol até que o corpo comece a estar um pouco rosa. Isso. Não mais do que isso, quando o corpo já começa a se sentir incômodo, assim que você já tem que sair. Número quatro, a respiração. Respiração consciente leva oxigênio para suas células, assim como também os nutrientes que o corpo precisa. Por isso, pratica a respiração consciente pelo menos 10 minutos todos os dias. Simplesmente sente-se confortavelmente, do lado de fora no possível, mantendo contato com a terra sempre que puder e, conscientemente, respire fundo pela barriga, 10, 15 respirações. Respirar também pode aliviar o estresse, que é um mal acídico para o corpo. Número cinco, movimente-se. O seu corpo fortalece os ossos quando sente a resistência da gravidade. Ao contrário de quando você está sentado confortavelmente na sua cadeira sem se mexer ou no seu sofá, que ele está, na verdade, quebrando os seus ossos. Em resumo, o corpo está extraindo dos seus ossos minerais que são necessários para o funcionamento do seu coração, caso não esteja recebendo de outra fonte. Exercícios com peso são especialmente bons para fortalecer os ossos. E para isso, você não precisa de nenhum equipamento especial, nem mesmo de peso. Não precisa ir à academia. Você pode usar o peso do seu próprio corpo, que já é o suficiente para você. Exercícios básicos, como agachamentos, flexões, barras, abdominais, são ótimas maneiras de movimentar o corpo com propósito. Número seis, e por último, durma. Seu corpo precisa desintoxicar e se recuperar. Se você não dormir o suficiente ou não dormir na hora adequada, seu corpo vai se sentir em perigo e entrar em modo ataque ou fuga, elevando o estresse e criando ainda mais acidez, que no final das contas, vai continuar roubando minerales dos seus ossos. Seguindo essas regras simples, não só os seus ossos vão estar mais fortes, como todo o seu corpo. E não se surpreenda se depois que fizer todas essas mudanças, outros probleminhas também desaparecerem. Como mencionamos antes, nosso corpo não funciona de forma isolada, mas sim como um todo. Quando você dá ao seu corpo as condições certas que ele precisa, tudo se equilibra normalmente. Esperamos que esse vídeo tenha te ajudado e se você acha que pode ajudar a outros também, curta, compartilhe e deixe seus comentários abaixo. Se você quer transformar completamente seu estilo de vida, vai agora mesmo no nosso site e cadastre-se para receber os nossos e-mails. E lembre-se de também seguir-nos nas redes sociais, como Twitter, Google+, Facebook, Instagram, todas elas. Nos vemos no próximo episódio da Pura Eca TV. Obrigada por assistir e até mais. Tchau, tchau. Tchau.